O Maldito das Correntes, apelidado carinhosamente pelo queridíssimo Bruno Mandeira, é um dos personagens mais admirados do universo de Hunter x Hunter. Kurapika tem levantado grandes debates sobre o name desde que sua história começou a ser abordada na trama, e sobre o estrago que um especializador pode fazer nesse mundo de caçadores! Mishuaki! O Esquecer, cara, pra mim foi um dos melhores apelidos realmente colocados em um personagem, e a gente vai falar sobre ele, né, ele que acabou aprofundando, trazendo todo um desenvolvimento sobre o name, e a gente aprofundou ainda mais essa história que levanta debate até os dias de hoje, né, mais de 20 anos de publicação, e a gente ainda bate cabeça pra entender um pouco mais sobre esse poder, né, principalmente em relação ao especializador que a gente vai falar aqui sobre o personagem. Então, se você tá querendo realmente saber mais sobre o Kurapika, já deixa seu like, se inscreve aqui no canal, vai, se inscreve, falta até um pouco pra gente bater nossa meta de 100 mil inscritos, e compartilha esse vídeo com seus amigos também, porque tem muita coisa legal pra gente falar de Hunter x Hunter por aqui, ainda. Vamos lá, né, vamos falar aqui sobre o personagem, então, vamos comentar sobre o Kurapika na sua ficha, né, no guia oficial de Hunter x Hunter, e nós temos a frase aqui pra começar sobre o personagem de que a paixão que arde calorosamente está escondida em uma expressão silenciosa, né. Então, Kurapika, ele tem essa classificação, né, esse personagem realmente que é mais pra si, né, mais voltado pra si, mais quieto, mais na dele, mas quando ele gosta de uma pessoa pra valer, ele se apega, né, no caso, como ele realmente se aproximou tanto ali do próprio Leorio, quanto também do Killua e também do Gon, ele acabou ali se apegando mais a esses personagens, né. Hoje o Kurapika, juntamente com o Gon, é um dos protagonistas da trama, né, quando a coisa tá mais séria, quando a parada tá mais, é, realmente ali, abrangendo ali o Nem, o Kurapika acaba se tornando realmente ali a parte mais protagonista, né. Ali quando o Gon realmente tá mais na pasta porrada, mais a situação mais ali, é, intrínseca, mais ali, explosiva, aí vai pro Gon, acaba realmente passando ali pro Gon de uma forma mais incrível, né. Então os dois acabam hoje dividindo, realmente, o protagonismo do universo de Hunter x Hunter. Nós temos, então, detalhes aqui sobre a ficha do personagem, a sua data de nascimento no dia 4 de abril, ele foi aprovado ali no, no, no exame de caçador número 287, a sua idade, no começo de Hunter x Hunter, era 17 anos, só que atualmente ele tem entre 19 a 20 anos de idade. Seu tipo de sangue, ele é AB, né, e aí eu achei interessante porque o Kurapika, a gente vai falar disso daqui a pouco, ele tem dois tipos de natureza de Nem, né, ali a gente vai conversar mais sobre esse detalhe, mas o mais interessante é que o próprio Krolo, ele também é AB, né, o próprio Krolo também é AB e ele também é o especializador. E aí eu fui ver se isso era algo que poderia ser como regra, mas é claro que não, né, é claro que não porque aí tem outra personagem agora, que eu não vou lembrar o nome, que é da Trupe Fantasma, que também é especializadora, só que o sangue dela é O positivo ou O negativo, então não é uma regra, né, eu fui ver se era uma regra mesmo porque como AB são dois caracteres, seria realmente interessante dois caracteres relacionados ao seu sangue ter algo a ver ali com o seu tipo de Nem, mas não é isso, né, então não tem realmente uma ligação nesse detalhe. O seu tipo ali no seu peso é 59 quilos, a sua altura é 1,71, local de nascimento é região de Doxu, e seu tipo de Nem é materializador, e aí como eu falei, ele também é especializador quando seus olhos escarlates estão ativos. Kurapika é um sobrevivente ali da tribo curta que se pensa ter se extinguido, seu objetivo é recuperar os olhos escarlates do seu povo, que se acredita ter sido exterminado e foi espalhado ali pelo mundo inteiro. No exame final da segunda etapa do exame dos caçadores, ele foi julgado como o mais equilibrado e aprovado com distinção. Ele então se junta ao clã Nostrade e continua esperando pela oportunidade de recuperar os olhos escarlates, né. Então Kurapika, ele tá ali, né, ele realmente entrou nesse movimento dos caçadores, né, dessa figura realmente pra se tornar um grande caçador em busca de vingança, né. Ele tá ali realmente em busca de vingança. Não fazia parte dele realmente encontrar, fazer amizades como o próprio Gon, o Killua e o Leorio, mas ele quando começa a ver algumas ações, né, quando ele vê realmente os algozes da sua família, né, os assassinos da sua família, ele perde completamente as estribeiras, né. O Kurapika realmente começa a sair de uma forma ali completamente fora da casinha, né, de um jeito realmente fora da casinha. Suas habilidades e sabedoria que foram treinadas obstinadamente para vingar os inimigos do seu clã. Talvez por causa dos resultados, ele captou a situação, né, em que se encontrava e agiu racionalmente da melhor maneira possível. Parece que ainda é difícil manter o seu controle emocional, né. Então, o próprio Kurapika, ele tem uma dificuldade em manter o seu controle emocional, como eu falei pra vocês, quando ele vê ali alguma situação que envolve as aranhas, ele não consegue se controlar, ele não consegue realmente voltar a si e mostrar ali o verdadeiro Kurapika, né, aquele personagem realmente que a gente consegue ver frio e calculista na maioria das vezes. Kurapika tem sido ali descrito como secreto e basicamente frio, mas ele é apaixonado por ajudar os seus amigos, né. Então, como eu falei, ele é frio, né, com as pessoas, ele não se importa muito com as pessoas até passar a se importar com elas. Então, quando ele começa a se importar com essas pessoas, né, com as pessoas mais próximas, aí ele já consegue ter um laço mais aprofundado, né. Ele consegue realmente fazer de tudo. Ele é capaz de entregar até mesmo a sua vida pra salvar as pessoas. Ele consegue esquecer ali do seu objetivo de vingança pra ajudar pessoas como Killua, como o próprio Gon, Leorio e também outros personagens que ele foi conhecendo durante a trama. Também é falado que o Kurapika analisa as coisas com muita calma e às vezes tem pensamentos estranhos. Ele também diz assim, que o próprio guia fala que ele não é adequado pra ser um comediante, né. Ele não serve ali pra ser um comediante de forma alguma. E aí nós temos algumas classificações sobre o personagem, né, sobre todo o personagem de Hunter x Hunter. Na verdade, alguns personagens de Hunter x Hunter no guia oficial tem aqui uma base. E como eu falei pra vocês na semana passada sobre o Gon, né, eu até refiz o vídeo, né, porque eu acabei falando algumas besteiras. Mas, pelo que parece, esse guia dos sentimentos bate muito com a aura ali do Ney, na qual as pessoas têm um pouco mais de aproximação, né. No caso aqui, pra vocês verem, o próprio Kurapika, ele tem o brilho de 20%, suavidade em 20%, razão em 80%, que é ali o foco da materialização, trevas em 100%, que é o lugar da especialização, e o conhecimento 100%, que é bem no lugar da manipulação. E nós também temos ali a afeição, que é no lugar também da especialização. Algumas coisas realmente batem, mas outras nem tanto, né. Então não dá pra colocar isso como uma regra, como um padrão totalmente, como eu falei pra vocês no vídeo ali do Gon. Pode ser algo ali de uma coincidência? Pode, mas a gente não pode falar e cravar aqui, olha, é uma regra, é um padrão. Isso não dá pra fazer. Ele pensa também o Kurapika sobre o que fazer e vai lá e faz. As más pretensões não funcionam com o Kurapika, né. Então ele tá sempre pensando no que fazer, como agir, sempre ficando alguns passos na frente dos seus inimigos. Ele viu os olhos escarlates, né, e acabou ficando furioso. A razão, normalmente, inabalável é estilhaçada em frente à trupe fantasma. Então, normalmente, quando ele vê alguém portando os olhos escarlates da sua família, ou se tá numa situação na qual ele enxerga a trupe fantasma, né, ou as aranhas, ele sai de si. Ele acaba, realmente, saindo de si, manifestando seus olhos escarlates, né. Ele acaba, realmente, tendo essa capacidade de sair do controle de uma forma muito fácil. E aí, então, mostra pra nós que o Kurapika está lutando contra a trupe fantasma, os aniquiladores de sua família, e a gente sabe que, no futuro, o Kurapika continuará a lutar sozinho, né. Tá mostrando aqui que ele continuará a lutar contra a trupe fantasma para vingar a sua família. Bom, nós temos, então, detalhes aqui sobre a sua aparência, inteligência e engenhosidade, né. Como o Kurapika lida ali com o seu dia a dia e também contra os seus adversários. Em batalhas de grupo, ele sobe rapidamente para terrenos mais altos e observa a situação da batalha. Assim, ele descobre facilmente quem é o líder e como, realmente, contornar aquela situação. Em uma batalha, a primeira prioridade é avaliar o embate. Isso lhe permite avaliar a situação e, juntamente com o conhecimento que aprendeu, formular respostas corretas. Ele, normalmente, ocupa o posto como estrategistas de pessoas que já são bons em planejamento, né. Então, automaticamente, quando o Kurapika entra em um grupo, ele já se encaixa no perfil ali de estrategista, né. Ele já se encaixa como estrategista daquele grupo, mesmo se aquele grupo tenha vários outros estrategistas. Ele teve bastante treinamento básico, como evidenciado ali pela força física e resistência, como demonstrou no exame de caçador. Ele também parece conhecer as artes marciais e é bom em se mover rapidamente e atacar. Aqui continua dizendo que ele costumava usar duas espadas com cabos amarrados por um cordel, bem no começo ali de Hunter x Hunter, até se aprofundar sobre o Ney. Vamos, então, falar sobre os olhos escarlates aqui do Kurapika. E essa é a parte mais polêmica do personagem, né. Quando o Kurapika está em um estado de excitação, seus olhos se tornam uma cor de algodão brilhante. Quando o Kurapika possui os olhos escarlates, sua habilidade de Ney, que era ali uma habilidade do tipo materialização, muda para uma habilidade do tipo de especialização. E é aqui que vem a grande confusão sobre o personagem, né. Porque o Kurapika, com o Ney de especialização, ele tem capacidade de usar 100% da capacidade das suas outras naturezas, né. Da sua forma de poder utilizar o Ney. Como visto no capítulo 108, se o Kurapika dominasse sua técnica de materialização até o nível 10, sua transformação no nível 8, manipulação em reforço em nível 6 e emissão no nível 4, se ele conseguisse aprender esse nível, ele produziria algo proporcional à sua taxa de aquisição. Então, se ele enfrentasse alguém de emissão que estivesse no nível 4 ainda, ele perderia por causa da força e precisão do seu oponente. Mas no caso, então, com seus olhos escarlates ativos, o Kurapika pode usar 100% dos 40%, mais ou menos ali da Dilma, lembra? 30% de 20% é igual a 15%, o Kurapika também tem esse de um mês ali nos seus poderes, né. 100% dos 40% do seu Ney emissor. Podendo superar o usuário emissor que estava ali com controle de 40%. Isso não limita ali o Kurapika ter apenas 40% do poder em emissor, né. Lembrando que no capítulo é dito que supondo, ou seja, o Kurapika pode subir isso com seu treinamento. Ele pode chegar a outras porcentagens de acordo ali com o seu treinamento. Só que os olhos escarlates têm um problema. Por mais que ele consiga subir isso relacionado aos seus poderes, a maior técnica do Kurapika, o Empower Time, pois a cada segundo ativando essa técnica, o Kurapika perde uma hora de vida. Então é algo ali que é um poder extremamente apelão que ele tem, mas ao mesmo tempo leva dele uma quantidade de energia considerável, né. Leva dele até mesmo uma hora de vida e vários momentos na qual ele pode perder. Então isso realmente acaba sendo uma faca de dois gumes para o personagem pensar bem antes de utilizar as suas habilidades. Que por mais que sejam apelonas, acaba sendo algo ali de uma forma feroz contra o personagem. Temos então mais descrições aqui sobre o personagem. Uma vez apenas por ver uma aranha, seus olhos queimaram em escarlate. Atualmente ele pode produzir livremente essa transformação neles. No quarto teste de caçador, o ministério da morte instantânea da abelha foi elucidado instantaneamente por ele. Ele parece ter estudado uma ampla gama de assuntos, incluindo o conhecimento de scripts antigos, os costumes de tribos minoritárias espalhadas pelo país e o conhecimento da flora e da fauna. Este conhecimento foi bem aproveitado no exame de caçador e é um trampolim para o sucesso. Tudo isso é o resultado da sua auto-aprendizagem. Debaixo também do traje do Kurapika, há um zupon. A crista ali de curta no peito, né. O maior símbolo de orgulho do personagem. Kurapika então gosta de usar o traje tribal do povo curta. O manto que ele usou durante o julgamento dos caçadores, nas quais várias armas foram ocultadas. Então ele acaba conseguindo utilizar através desse seu traje. Por isso que o Kurapika sempre estava no começo com esse manto, né. Para poder utilizar essas armas, o coisa do tipo, até poder ativar realmente o seu ney. Ter o controle sobre o ney. Para depois realmente ficar mais estiloso, né. Ficar de terno e gravata. Como o Kurapika fica bonitão. E aí a gente conhece e vê esse desenvolvimento das habilidades do personagem. O que acaba sendo algo ali de uma forma bem, bem problemática. Mas ao mesmo tempo bem interessante como o Hunter x Hunter tem de ser. O que é o Hunter x Hunter? O Whenever a gente tem um comentário aí. Pode fazer um comentário direito de ser. E aí o Terno efe.